Demorou, mas chegou. Esse é o vídeo com a primeira opinião sobre o ASUS Zenfone 6. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net. Sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre um produto de tecnologia. Eu não estou com produto para testar, diferente de vários colegas blogueiros e jornalistas de tecnologia que foram para Valência. Eu estou aqui no meu apartamento em Florianópolis, mas eu vou comentar sobre o ASUS Zenfone 6, a minha primeira opinião sobre o produto que foi apresentado na semana passada. Não comentei antes sobre esse produto. Primeiro porque minha vida estava muito ocupada. Eu tinha várias reuniões aqui em Florianópolis e minha vida está seguindo muito bem. Obrigada por aqui. E segundo porque eu queria formular uma opinião concisa sobre o novo smartphone top de linha da ASUS. A primeira coisa que eu quero destacar é que não vamos ter versões Lite, versões Pro, versões intermediárias deste novo produto, deste novo conceito de produto, novo formato, uma nova geração. Será um produto único e finalmente a ASUS foi para cima do que nós consideramos mercado flagship ou mercado top de linha. Isso eu acho que é uma mudança de pensamento da empresa bem interessante porque outros fabricantes também entendem que chegou a hora de você oferecer o topo de linha, o melhor de configurações, performance, armazenamento e RAM com a melhor relação custo-benefício. Acho isso bacana porque ao mesmo tempo que a ASUS quebra o paradigma de deixar de oferecer produtos intermediários, ela mantém o paradigma de oferecer o melhor produto possível com a melhor relação custo-benefício possível. E isso faz com que a empresa consiga o maior número de ASUS fanáticos. Sim, eu estou usando o slogan de um dos colegas de um dos sites mais populares do Brasil falando sobre produtos da ASUS para ilustrar como que as pessoas ficaram animadas com esse lançamento e a reação geral, pelo que eu pude observar, foi bem positiva. É um produto que não acompanha aquilo que os outros fabricantes estão oferecendo porque consegue apresentar pontos de identidade próprios e consegue apresentar vantagens em relação aos concorrentes. A primeira vantagem que eu quero destacar nesse produto é a bateria de 5.000 mAh com o Snapdragon 855. Não vimos ainda uma bateria com tamanho e autonomia no chip top de linha da Qualcomm para 2019. E levando em consideração que a ASUS durante anos trabalhou em otimização de software e principalmente na gestão de bateria eficiente e acho que ela tem que agradecer a Intel por causa disso porque nas duas gerações que a ASUS ficou com a Intel como fornecedora de processadores a ASUS sentiu o quanto a Intel era incompetente na gestão de bateria dos seus chips e a ASUS teve que desenvolver uma tecnologia própria para gerenciar a bateria e foi muito eficiente nesse negócio. Então a gente ter um smartphone com Snapdragon 855 e 5.000 mAh de bateria é um ganho em todos os sentidos. Eu acho que muitos usuários, heavy users, eu inclusive, ficarão satisfeitos com essa longa autonomia de bateria. Bateria essa que estimados de dois dias de uso, eu acredito mesmo que a ASUS pode conseguir dois dias de uso com esse tipo de bateria porque não só, de novo, pela quantidade de bateria, mas em como a ASUS vai trabalhar com o software para poder oferecer uma autonomia cada vez maior. Outra mudança de paradigma importante é a mudança da ZenUI. A ZenUI é muito mais próxima do Android by Google. Eu não vou chamar de Android puro porque o Marcel Campos não gosta disso e para não criar briga nem com ele nem com os coleguinhas, eu vou chamar de Android by Google. Não é o Android puro porque o Android puro não existe. Mas essa aproximação da ASUS e da ZenUI com o Android by Google é uma quebra de paradigma importante para a empresa não só porque deixa de lado um pouco a sua identidade visual, que chamava mais atenção do mercado asiático, mas a ASUS agora quer apostar em uma coisa mais global e ao que tudo indica, o mercado global prefere uma interface mais limpa. E eu acho que os usuários do Zenfone 6 só tem a ganhar com uma interface menos carregada, mais próxima do que seria o Android by Google. E eu não estou dizendo que a ZenUI era ruim. No tempo que eu fiquei com o Zenfone 5, eu mantive a ZenUI porque eu não vi a necessidade de utilizar o Android by Google. Simples assim. Eles me convenceram que a interface customizada da ASUS é boa o suficiente para me atender no uso diário. Então, eu entendo que qualquer melhoria que a ASUS fizer nesse sentido é uma evolução positiva para um público amplo e não apenas atendendo ao mercado asiático. Uma tela grande com o IPS, muita gente queria tela AMOLED, mas eu entendo que o IPS que a ASUS oferece é muito competente, oferece uma qualidade final de imagem excepcional, principalmente para um dispositivo que é claramente voltado e focado para os produtores de conteúdo, ou seja, para as pessoas que querem registrar fotos e fazer vídeos no smartphone, ainda mais com a grande novidade de design do ASUS Zenfone 6, que é a câmera flip. Olha, parabéns para a ASUS porque, realmente, num mundo onde, em pleno 2019, eu que entendi que a câmera pop-up não ia virar, tá? A câmera pop-up está virando, as câmeras slide com um pouco menos de força e o notch desaparecendo, a gente imaginava que não tinha tantas soluções diferentes para aparecer e olha a câmera flip da ASUS. Não é a invenção da roda ou a reinvenção da tecnologia nesse sentido, porque outros fabricantes fizeram isso no passado, mas a ASUS, na parte interna dessa câmera flip, colocou as suas tecnologias sim. Colocou sistemas de engrenagens, motores com dínamo. O Marcel Campos explica bem toda a tecnologia e todo o diferencial que a ASUS coloca nessa tecnologia da câmera flip para chamar de sua. E aí está valendo sim, a ASUS inovou muito mais nos detalhes internos dessa câmera flip do que no conceito em si. E eu acho que inovação de tecnologia não é apenas criar algo novo, mas sim criar soluções novas para algo que já existe. Melhorar as coisas que já existem no mercado para que elas se tornem ainda mais eficientes. Criar um mecanismo cheio de engrenagens com dínamo para fazer o flip e, algo que tudo indica, é um mecanismo de flipping muito resistente, ainda mais, utilizando metal líquido na construção. Então, é muita tecnologia interna para uma inovação que é bem interessante sim. Não só porque elimina o notch, mas também porque essa câmera flip permite o uso em diferentes posições, ela permite o uso óbvio da câmera traseira para a câmera frontal, o que entrega uma qualidade melhor de imagem para selfies. E todo mundo sabe que nós vivemos o tempo, a era das selfies. A gente não pega mais autógrafos das pessoas, a gente tira selfies com as pessoas. A gente não tira mais fotos dos nossos amigos ou dos eventos, a gente tira foto com os nossos amigos nos eventos através das selfies. É o que o usuário médio quer, é o que as pessoas querem, registrar os seus melhores momentos com a galera através das selfies. Então, o Zenfone 6 também é voltado para isso e, sem deixar de lado, entregar a máxima performance, o máximo desempenho com o Snapdragon 855, além de 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, o modelo básico tem 64 GB, mas o intermediário, que é o que deve, eventualmente, estou torcendo para a Asus mandar dessa vez esse dispositivo para a gente testar. Não esquece de eu não, tá, Asus? Eu sei que os tempos das vacas gordas já se foram, mas estamos aqui, tá? Sim, logueiro chorão. Mas, o modelo intermediário, que é o de 6 GB de RAM, com 128 GB de armazenamento, é o modelo padrão, é o mais interessante e tem o sonho de todo mundo, 8 GB com 256 GB de armazenamento. Então, são especificações altas, são especificações de top de linha, o design do modelo está bonito, as especificações estão boas, tem um Android, uma interface Android mais limpa, é um bar de smartphone, sim, com um preço bem convidativo. A gente não sabe o preço no Brasil, lá fora está na faixa entre 500 e 600 euros, ou 500 e 600 dólares, se você assim preferir. Então, não sabemos quando veio para o Brasil, não sabemos o preço, mas deve ser aquele produto, aquele top de linha, que muita gente vai se interessar aqui no Brasil, por conta da relação custo-benefício, uma tela excelente, uma bateria enorme e uma câmera flip, que realmente traz um diferencial em relação aos seus concorrentes diretos. A Asus acertou, na teoria, com o Asus Zenfone 6. Vamos ver se, na prática, esse dispositivo entrega tudo o que promete, só com os testes prásticos, com os testes diários, e é difícil falar isso no vídeo, ainda mais às 11 da manhã, quando a gente está com sono. Então, só com os testes que a gente vai descobrir se ele é o novo top de linha que você vai querer para 2019. Digo mais, a Asus deixou de lado a ideia de que a Motorola é o seu principal concorrente. Agora eu entendo que o principal concorrente da Asus no Brasil não é mais a Motorola, não. É a Xiaomi, tá? E esse é um dispositivo feito para bater tipo Pocophone. Se eles colocarem, mais ou menos no mesmo preço, um pouquinho mais caro do que o preço oficial do Pocophone no Brasil, o oficial do Pocophone no Brasil é R$3.000, tá? Se você só vai encontrar por menos de R$2.000, importado. Mas o oficial é R$3.000. Se a Asus colocar esse dispositivo entre R$3.000 e R$3.500, adeus Pocophone. E a concorrência maior, tipo Samsung, que se cuide, tá? Porque a gente tem realmente um top de linha que pode bater de frente com outros players do mercado com maior presença e maior expressão, principalmente na mídia, né? Porque tem uma visibilidade maior. É claro que a gente pensa no mundo ideal e no mundo perfeito com um Zenfone 6, mais ou menos nos mesmos preços do Zenfone 5. E eu entendo que o Zenfone 5, principalmente o Zenfone 5Z, chegaram no Brasil no ano passado com preços matadores. Se a Asus conseguir repetir essa estratégia com o Zenfone 6... Ah, amigo, ficou feio para as outras, tá? Para mais informações sobre esse e outros produtos de tecnologia, vai lá no target.hd.net, que temos posts diários sobre este mundo tech que você tanto ama. Se você gostou desse vídeo, dê o like. Se você gostou dos vídeos desse canal, pode se inscrever. Vale a pena, vamos ter reviews, análises, opiniões, enfim. A gente vai passar a informação para você da melhor forma possível e também trazer os produtos de tecnologia do Brasil e do mundo com opinião e um pouco de bom humor, que faz bem para todo mundo. Eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só você me procurar no arroba oeduardomoreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.